Olá pessoal, Xagas aqui falando mais uma vez. Seja bem-vindo a um novo review aqui do canal. Hoje iremos falar sobre WPS High Login. A função desse plugin é ocultar, não vamos dizer ocultar, mas vamos dizer personalizar a nossa URL de login padrão. A URL de login padrão do WordPress é wp-login.php. Então esse plugin vai nos dar a possibilidade, vai nos possibilitar a renomear ou personalizar essa login. Exemplo, temos aqui wp-login.php, podemos colocar minha URL padrão, minha URL login page, do jeito que você achar melhor para você. Aqui eu estou na parte do WordPress, do Word Brasil, na página do plugin. E vamos lá. Vou copiar aqui o texto. Vamos lá no nosso WordPress e vamos instalar esse plugin. Vou pesquisar pelo nome do plugin. Instalar. Ativar. Ok. Feito isso, vamos aqui em configuração e, em geral, esse plugin estará disponível aqui no nosso WordPress. Ele automaticamente já customiza a nossa URL para login. Nós podemos mudar essa URL para qualquer nome que a gente quiser. gente quiser. Por exemplo, vou botar minha nova URL de login. Vou salvar. Ok. Deixa eu abrir aqui o site novamente. Vou sair da minha conta. Note que ele já mudou minha nova URL de login. Note que ele já mudou minha nova URL de login. Essa é a nossa nova URL. Então, se eu chegar aqui e tentar abrir como login padrão, que é o nosso login padrão. Ele vai dar para a página encontrada. E se botarmos aqui para a nossa URL personalizada, está aqui a nossa nova URL. Vou fazer o login. funciona perfeitamente. Se quiser mudar a URL novamente, você vai gerar novamente e simplesmente troca essa URL com uma URL com outra URL. Ok. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Esse tutorial foi sobre esse plugin. É uma maneira de ocultar nosso login, nossa URL login. Já é uma forma de proteção do nosso WordPress. Como a maioria dos sites que hoje são WordPress, com certeza os ataques também aumentaram contra o nosso site. Por isso que muitos sites são pirateados. Então fica a dica. Então fica a dica. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, assina aí para receber notificação. O sininho e até a próxima. Tchau, tchau.